Lula criou o monstro para atacar a ele próprio, é, a CUT, a CUT foi pra cima do governo Lula, o petista criou o seu próprio monstro e agora pode ser engolido por ele, Lula criou cobra pra picar a si próprio, é, a CUT agora decidiu se levantar e quer o salário mínimo acima do prometido por Lula, a Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical e a União Geral dos Trabalhadores querem o salário mínimo em 1342 em vez de 1320 como prometido por Luiz Inácio durante a campanha presidencial, uma reunião entre o petista e o ministro Luiz Marinho e Fernando Haddad está marcado pra hoje, por enquanto continua valendo o reajuste estabelecido por Jair Bolsonaro em dezembro de 2022, Lula vai receber os dirigentes das centrais sindicais para falar sobre o reajuste do salário mínimo na próxima quarta-feira, o encontro será no Palácio do Planalto e os líderes sindicais devem anunciar a criação de uma mesa nacional para debater o assunto, o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, antecipou que as tratativas devem durar 90 dias, é uma reunião em que Lula preferiu falar com o movimento sindical, irão 600 pessoas, cada central vai falar um minuto e Lula vai nos dar detalhes sobre a política do salário mínimo e sobre a democracia, não dá para ser reunião para especificar temas, depois de cálculos do Ministério da Fazenda, o valor deve ser mantido nos atuais 1.302 que correspondem a uma correção de 7,45%, acima do índice nacional de preços ao consumidor do ano passado, o governo Lula deve desistir do aumento adicional do salário mínimo, mas isso não quer dizer que a CUT e os sindicatos desistiram também, eles prometem fazer frente para que Lula faça os seus desejos, então será que realmente Lula criou a cobra para se picar? Com o retorno de Lula ao poder, toda a CUT esperava que ele cumprisse as suas promessas e que ele estaria ali lado a lado com eles, mas parece que Lula não precisa mais da CUT e nem dos sindicatos, porque Lula tem Maduro, afinal de contas ele reabriu a embaixada venezuelana e já conversa com Maduro sobre a formação do seu grande exército nacional, Lula retornou ao poder e a sua única preocupação até agora foi realizar todos os projetos da esquerda mundial, Maduro se aproximou rapidamente do Brasil, a fim de garantir não só a reciprocidade diplomática, mas principalmente os acordos bilaterais que facilitam empréstimos financeiros e bilionários ao BNDES para mandar os recursos direto para estes países que enfrentam suas crises graças às ditaduras instaladas por lá, Fato e prova é de que Lula já liberou o empréstimo para a Argentina, é, a Argentina que está quebrada com a inflação absurdamente alta, já recebe logo o dinheiro do BNDES, o meu e o seu dinheiro está indo para os amigos de Lula, ou seja, o Brasil pode quebrar, mas as ditaduras precisam continuar, esse é o planejamento da esquerda, esse é o plano do PT e é por isso que eles voltaram a poder, mais uma vez, não bastou os rombos bilionários dos outros países ditatoriais que não pagaram as suas dívidas com o Brasil, agora Lula vai continuar mandando dinheiro para os seus companheiros a fim de que o sistema comunista e ditatorial continue mantido, né, e permaneça ali da forma como eles sempre esperaram, o povo passa fome na Venezuela, mas o Nicolás Maduro está sempre viajando e sempre em churrascarias, comendo da melhor carne mundial que possa existir, mas para os seus patriotas e para o seu povo, infelizmente até carne de cachorro foi o que sobrou para eles, é um absurdo? É um absurdo, mas infelizmente é o que essas ditaduras oferecem quando eles chegam no poder. E aí Vamos lá.